Não poderei jamais esquecer Tua mercê, Senhor Deste aos pequenos de conhecer Tua grandeza e amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Qualquer tesouro de esplendor Tu me darás nos céus Não há herança de igual valor Para Teus filhos, ó Deus Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Amém! 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 Se eu andar sempre em Teu temor Ao fim eu entrarei No reino eterno de esplendor Onde o repouso terei Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor No reino eterno de esplendor 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 Obrigado.